Olá caros amigos, colegas da medicina chinesa, meu nome é Paulo Américo Vieira, eu vou falar hoje um tema muito importante dentro de uma visão taoísta, dentro da visão da medicina chinesa, que trata sobre a infertilidade. Esse trabalho, logicamente, teve, como eu não sou ginecologista, esse trabalho teve uma revisão do meu grande amigo, Dr. Gizel Estevam Fernando de Oliveira, que é um ginecologista, e fez a revisão de todo esse meu trabalho, mostrando como tratar a infertilidade. Durante esses meus 30, mais de 30 anos de profissão em medicina chinesa, eu tive a grata satisfação de usar muitas formas na infertilidade, tanto masculina como feminina, e obtido um número expressivo de sucesso. Então eu resolvi fazer essa aula para que vocês tenham mais uma ferramenta terapêutica para trazer alegria a tantos casais. Então, infertilidade é uma visão taoísta, a mulher e o homem são diferentes biológica e energeticamente. Isso, logicamente, acho que já é até constatado, lógico, essa diferença biológica e essa diferença principalmente energética. É disso que nós vamos, durante todo esse tema, abordar dentro da visão da medicina chinesa, da visão ocidental também, e tirar disso um conhecimento. Então, o que é infertilidade pela medicina ocidental? Infertilidade é a dificuldade de um casal de obter uma gravidez no período de 1 a 2 anos, tendo relações sexuais sem uso de nenhuma anticoncepção. Ou a incapacidade de manter a gravidez, o seu termo natural, até o final dos 9 meses. Isso se chama infertilidade. Exterilidade é uma condição irreversível da capacidade de gerar filhos biológicos. É diferente. Então, nós estamos tratando aqui de infertilidade. As causas ligadas ao fator feminino podem ser divididas em 4 grupos, a qual veremos mais à frente. Vamos também falar das principais causas da infertilidade. Então, como nós podemos ver aqui, o maior número, aqui a população mundial, 20% da população mundial é infértil. Depois, 15% dos casais procuram ajuda e 10% a infertilidade é confirmada nos casais. Então, vejam que é um número muito grande e expressivo de casais hoje que procuram conceber e não conseguem. As principais causas da infertilidade, tanto feminina quanto masculina, tem várias razões. Nós podemos perceber que a maior, aqui no caso feminino, a maior, vem do aspecto masculino, de problemas na parte espermática masculina. E também no problema tubário e pélvico, certo? Sendo depois 5% de origem cervical, 15% de origem ovulatória. Então, existem várias, isso é bem dividido dentro da infertilidade feminina. E na masculina, nós vamos ter 37%, um número realmente muito grande de homens que têm varicocele, né? Já tiveram varicocele, tá? Também tem um número aqui bem expressivo, 10% desordens do sêmen, né? Tem também obstrução, né? Obstrução do canal. Tem também 9% em testículo falho, né? Não produz. E também um número pequeno de criptotorquia, tá? Então, são várias as causas e nós devemos observar quando esse paciente vem, se ele já fez os exames para determinar esta causa em especial, tanto da feminina quanto da masculina, né? As principais causas da infertilidade masculina, a zoospermia, oligospermia, astenospermia e a terotospermia, né? Então, todas essas são condições que não produzem espermatozoide saudável e suficientes, né? As principais causas da infertilidade masculina. Então, vamos entender o que é cada uma delas aqui. A insuficiência testicular primária. Então, resultante do quê? Defeito genético, lesão nos testículos, né? Papeira na puberdade, né? Tudo isso são causas que podem levar à infertilidade masculina. Obstrução do sistema tubular, né? A zoospermia significa ausência de espermatozoides no sêmen, né? Então, ele tem ejaculação, tem tudo, mas o sêmen não tem espermatozoides. Ela é diagnosticada no espermograma. Exame que analisa o líquido ejaculado pelo homem. Isso pode resultar da agenesia do epidídimo, né? E de outros elementos tubulares que ajudam a não formar o espermatozoide. A vasectomia leva também à zoospermia. A ausência dos espermatozoides, isso depois de um determinado tempo, né? Da vasectomia também vai levar à zoospermia. A ausência de células germinativas. Os túbulos seminíferos contêm apenas células de sertoli. Então, isso também leva a uma alteração significativa da parte espermática. Ainda as causas da fertilidade masculina, por exemplo, o meio ambiente e estilo de vida. Local de trabalho também influencia. Por exemplo, o uso do fumo, né? Do cigarro. Causa o efeito negativo na espermogênese. Contribui significativamente para a infertilidade. Então, homens que fumam desde a adolescência e na fase adulta vão querer ter filhos. Eles não têm por causa do tabagismo. Drogas como rachice ou cocaína também podem contribuir. Na redução dos espermatozoides, no baixo nível de testosterona, na menor mobilidade dos espermatozoides. E também produz espermatozoides anormais. Ainda reduz a produção de testosterona e de espermatozoides também a cocaína. Então, essas drogas também são responsáveis. Nós temos que fazer essa investigação quando nós recebemos o paciente masculino, ou feminino, ou até o casal, fazer essas averiguações, né? Saber o estilo de vida dele. O local de trabalho também. Por exemplo, a utilização de vários pesticidas e substâncias químicas tem efeitos adversos. O epitélio seminífero humano é mais vulnerável à toxidade do que de outros animais. Lubrificantes, afetam a qualidade dos espermatozoides. Por exemplo, lubrificante para a hora da relação sexual. Também pode afetar a qualidade. Medicações. Reduz o número de espermatozoides e o estímulo sexual. Os esteroides anabólicos. Levam-se à ospermia ou à oligoespermia. Então, também eu tenho que procurar ver nesse paciente masculino que está nos procurando, se ele tem uso, faz uso de algum tipo de medicação. Principais causas da infertilidade ainda masculina. A teratospermia pode ser provocada por raio-x, reações alérgicas e alguns agentes anti-espermáticos. Os espermatozoides com morfologia anormal estão presentes no semi ou ejaculado. Então, uma das principais causas também da infertilidade masculina. Vocês podem ver aqui pelo desenho. O desenho do espermatozoide normal. Aqui. E depois os outros com defeitos. Com características alteradas. Aqui o espermatozoide normal. E aqui os espermatozoides com defeito principalmente da parte da cabeça. Então, isso deve-se a prolongamento de disposição ao raio-x, reações alérgicas e também agentes anti-espermáticos que às vezes são usados na hora da relação sexual. Aqui outra causa também é a doença hipotálamo-hipoviciária. Por exemplo, o hipogonotrofismo, que é a secreção das gonotropinas insuficientes para a estimulação dos testículos. Então, essa secreção insuficiente da estimulação dos testículos vai levar a uma diminuição do número e da qualidade de espermatozoides. O hipergonotrófico, os níveis elevados de gonotropinas, contudo, os testículos não respondem a essa estimulação. Então, esses dois efeitos aqui são ambos causas raras de infertilidade. Um número muito pequeno na infertilidade masculina. Mas também existe, também deve ser pesquisado. Isso se deve a uma doença do hipotálamo-hipofisiária. Ainda na infertilidade masculina, o número anormal de cromossomos pode resultar em alterações do aparelho masculino. Por exemplo, essa síndrome de Kleinfelter, ela apresenta um cromossomo X extra. Existe também o cromossomo Y extra em homem, que resulta em graus de deficiência espermatogênica. Então, essa já é uma causa genética mesmo, de uma alteração do cromossomo X ou do cromossomo Y. Outras causas, por exemplo, ejaculação retrógrada, no caso de varicocélia, as veias varicosas. Aqui um desenho mostrando essas veias varicosas, que geram alteração no estímulo do testículo. Os espermatozoides são bombeados para o interior da bexiga. Dilatação da veia do cordão espermático, que provém do testículo. Menos de 1% dos homens inférteis tem essa alteração anatômica. Pode ser por temperatura aumentada, com acúmulo de CO2, ou substâncias nocivas, causada pelo acúmulo de sangue nas veias. Tem o criptotorquismo. O testículo não desceu, ele fica recolhido. Ele pode ser corrigido cirurgicamente, mas a probabilidade de restauração à fertilidade normal é baixa. O testículo, como vocês estão vendo aqui na foto, ele fica recolhido. Isso eu tratei algumas crianças que apresentam essa característica durante a infância. E isso é facilmente tratado pela medicina chinesa com fórmulas. Eu tratei várias crianças que tinham o criptotorquismo. O testículo fica recolhido. Isso pode ser corrigido com plantas e fórmulas chinesas. Ok? Então aqui nós temos mais três causas de infertilidade masculina. É importante, você que é profissional de medicina chinesa, ou se é nutricionista, ou se é de outra área de saúde, quando esse paciente nos procura, geralmente esse paciente tem uma... A mulher tem geralmente seu ginecologista, já conhecido, ou o homem tem lá o seu profissional de saúde, a qual também ele já... É interessante que se peça esses exames para que você já tenha isso em mãos, e através disso você possa criar um programa, ou pelo menos tentar criar um programa, de melhora dessa infertilidade. Por exemplo, outra causa, cancro dos testículos, está associado a espermogênese deficiente, ocorre mais frequente nos homens jovens ou de meia-idade. Risco de crânco testicular é mais elevado nos homens com criptotorquismo. Preocupações relacionadas com a idade, a qualidade do ejaculado, frequência de relações sexuais, declínio de um nível de testosterona, interesse sexual diminuído, mobilidade dos espermatozoides, tudo isso também é causa de infertilidade. Impotência sexual ou disfunção eréctil, perturbação dos impulsos nervosos, desequilíbrios hormonais, alteração do fluxo sanguíneo, doença crônica ou até doença renal, pode também levar à infertilidade e, com isso, dificultar a concepção masculina. Principais causas femininas. Principais causas. Agora vamos falar das femininas. Então, controlado pelo hormônio da hipófise anterior, o FSH e o LH, secretadas pela insuficiência de GNRH, hormônio de crescimento, produzida pelo hipotálamo, condicionada pelos níveis circulantes de estrogênio e progesterona. Então, as causas femininas devem ser também sempre investigadas a nível tanto físico, morfológico, quanto também bioquímico. Principais causas femininas. Ovarianas e ovulares. Por exemplo, nós temos a síndrome dos ovários policísticos, ou síndrome da anovulação, ausência de ovulação crônica, insuficiência ovariana ou menopausa precoce, secreção excessiva de prolactina, hipotiroidismo. A idade da mulher, basicamente a partir dos 37 anos de idade, começa a haver a maior característica dessas funções alteradas. A maioria é a falha da ovulação em muitos casos. A falha da ovulação, na maioria das vezes, é o responsável pela fertilidade mais simples. Desordens ovulatórias. Principais áreas. Características clínicas das alterações ovulatórias. Irregularidade do ciclo menstrual. PCOS. Síndrome dos ovários policísticos. Uma fase lútea inadequada. E alterações da prolactina. Então, as características clínicas podem ser a menorréia, os ciclos menstruais irregulares, a obesidade também contribui muito, a perda excessiva de peso também, a galactorréia, o irsutismo e até a acne. Podem ser já características e maniflações de um desequilíbrio hormonal. As irregularidades do ciclo menstrual. Definições. A menorréia primária. É a ausência de menstruação inicial. A menorréia secundária. A ausência após a menstruação inicial ter sido estabelecido. Então, a menstruação começa e depois não vem. Demora para vir ou não vem. A criptomenorréia. A menstruação ocorre, mas a obstrução de saída evita que seja eliminada. Existe a obstrução física e que evita a saída do fluxo menstrual. Oligomenorréia. A menstruação ocorre, mas em intervalos de 2 a 5 meses. Então, tudo isso são características importantes que nós devemos corrigir antes. A polimenorréia. Ocorrência de 2 ou mais episódios de hemorragia no intervalo de 26 dias. Ou 28 dias. Isso pode ser muito facilmente corrigido com fórmulas da medicina chinesa. Eu tive alguns casos assim e tratado com sucesso com uma fórmula chamada GUI-P1. Hipomenorréia. Redução do número de dias de fluxo ou quantidade do fluxo menstrual. Então, quando eu vou analisar essa mulher, eu tenho que perguntar quantos dias dura o seu fluxo. Como é? Como inicia? Qual é o volume? Se ele é grande? Qual a cor do sangue? E se tem cólica, se tem coágulos. Tudo isso é muito importante. A hipermenorréia. Fluxo excessivo ou aumento do número de dias de fluxo. Eu já peguei pacientes com 10 dias, 15 dias de fluxo menstrual intenso. Então, isso precisa ser corrigido, porque senão realmente é complicado. A síndrome dos ovários policísticos, PCOS, os sinais e sintomas comuns são os níveis elevados de LH, androgênios e tetosteronas elevados, os ovários estão aumentados, 10 folículos por ovário, menstruação irregular e anovulação, hemorragia vaginal irregular e abundante, irsutismo e acne e ainda obesidade. Então, eu preciso ver nesse paciente, primeiro, os níveis hormonais, como estão esses níveis de androgênio e testosterona, se tem esse ovário policístico, geralmente com uma análise ginecológica, isso pode ser determinado facilmente, para poder criar um programa de trabalho para melhorar todas essas situações. Assim, no ovário policístico versus fertilidade, na PCOS leve, leva-se mais tempo para engravidar, há maior probabilidade de aborto espontâneo. Então, isso é muito ruim para a mulher, ela cria um sentimento de perda emocional muito forte. Então, antes de poder entrar nesse tema mesmo, que seja leve, a gente precisa tratar isso de forma adequada. Na PCOS moderada, irregularidade menstrual e a deficiência de ovulação, então, consequentemente, infertilidade. E na PCOS grave, a obesidade, o irsutismo e a menorréia, consequente infetilidade. Então, tudo isso é uma coisa evolutiva, começa lá com um quadro leve, de um ovário policístico, e vai passando, e vai aumentando, e vai se tornando cada vez mais grave. Diagnóstico efetuado com a ecografia ginecológica. Principais causas femininas ainda ligadas à fertilização, o vigor do espermatozoide e do óvulo, defeitos no cromossomo ou nas outras estruturas que regulam a função dos dois gametas, não permite a fertilização. Exposição a fatores de risco, raio-x, radiações, medicamentos tóxicos, podem dificultar ou impedir a fertilização na idade, e a idade da mulher também pode impedir isso. Mas eu tive paciente com 42 anos de idade, que com o nosso tratamento, ela engravidou. Ela queria, ela tinha um filho só, e queria um outro filho, nos procurou, e durante os quatro meses de tratamento, ela ficou grávida. Principais causas femininas, causas tubárias e do canal endocervical. Uma obstrução tubária geralmente provocada pela endometriose ou por infecções pélvicas. Alterações na secreção do muco vaginal também tem de ser percebido. Então, causas tubárias, como vocês viram, existe um número lá, não muito grande, mas é um número representativo. Então, eu preciso observar, se tem endometriose também, fórmula chinesa pode tratar essa endometriose de fórmula bem interessante e também as secreções do muco vaginal. Principais causas femininas, causas ligadas à implantação do embrião. A implantação e a penetração do embrião na camada que revesse a cavidade uterina, chamada endométrio. Esse revestimento é preparado para receber o embrião formado após a ovulação e a fertilização. Os hormônios femininos estrógeno e progesterona são responsáveis pela preparação do endométrio durante o ciclo menstrual. Portanto, falhas hormonais podem produzir um endométrio inadequado para implantação. Então, eu preciso estar com esses níveis de estrogênio e progesterona adequados para preparar a recepção desse embrião. Hoje, nós temos também os ginecologistas usam muito hormônios bioidênticos, o que pode ajudar grandemente o tratamento combinado com a fórmula chinesa. Outras principais causas femininas, por exemplo, a causa da fase lútea inadequada. O corpo lúteo deixa de funcionar e na propagação do endométrio para a implementação do embrião. consequentemente, a infertilidade. Então, nós temos aqui o lado ciclomenstrual, como ele ocorre, a fase folicular, a fase lútea, o corpo lúteo, certo? E, então, quando o corpo lúteo deixa de funcionar adequadamente, a propagação do endométrio para a implementação do embrião falha e, com isso, a infertilidade. Então, é uma das causas também. outras são alterações da prolactina. O hormônio hipofisiário estimula a mama a produzir leite. A prolactina vai inibir a liberação intermitente do GNRH, hormônio de crescimento, que impede a ovulação. Outras causas são a presença de um tumor na hipófise, normalmente benigno, que leva à hiposecreção da prolactina fora do período de lactação, levando a uma subfertilidade, consequentemente à infertilidade. Então, a prolactina, se você percebe que na mama, a mulher tem, mesmo não estando grávida, não tem eliminação e produção de leite nas mamas, isso deve ser averiguado e deve ser pesquisado. Alterações anatômicas também podem ser responsáveis, nós estamos vendo aqui, por exemplo, o mioma intramural, o mioma submucoso, o mioma subseroso, alterações, localização também, endometriose no ovário ou ligamentos que sustentam o útero, também pode ser responsável por essas infertilidades, alterações anatômicas, por exemplo, o muco cervical hostil, a criação de uma secreção do muco cervical ataca justamente os espermatozoides e com isso levando a uma infertilidade. Como vocês verem, tem muitas causas, muitos fatores, mas a partir do momento que você descobre pelo menos algumas bases, você pode tratar com medicina chinesa de forma muito satisfatória e com resultado terapêutico muito bom. Alterações anatômicas, por exemplo, o impacto do endometrioma na infertilidade, aqui também alteração da trompa de falópio bloqueada, tumor ovário policístico, a gravidez ectópica, então isso tudo leva a infertilidade e alterações ou até abortos espontâneos. desordes cromossômicas, por exemplo, a síndrome de Turner, que é uma alteração também cromossômica, que faz com que a mulher não fique própria para a concepção. Logicamente que a síndrome cromossômica exige um outro tipo de trabalho mais profundo, talvez com implementação da infertilidade in vitro, esse tipo de coisa, em função desse despreparo desses cromossomas que tem alteração na síndrome de Turner. Então, cada caso é cada caso e tem de ser averiguado e analisado e ver as possibilidades de a medicina chinesa poder ajudar. A gente costuma dizer na medicina chinesa, agora falando mesmo em medicina chinesa, que o Tao é de onde tudo provém, o Tao, é de onde provém o yin, o yang, que se integra para formar tudo. Então, cada um está esrento de si, os dois princípios e ao longo da vida busca incessantemente harmonizar esses dois aspectos opostos. Então, saúde é o equilíbrio entre o yin e o yang. Cada um de nós tem um equilíbrio entre o yang e o yang. Então, a saúde provém disso. Então, esses aspectos ligados à natureza e todas as suas manifestações. E o ser humano faz parte desse contexto. Lembre-se que a transição entre uma estação e outra é um período de turbulência na natureza e em nossas vidas. A gestação representa o inverno, assim como uma semente que guarda seus nutrientes que são o aspecto yin. Então, a fecundação é a energia, é a união da energia celeste yang e da energia terrestre yin. São a representação terrestre do imbião cósmico. Isso é uma representação. Então, quando o homem é a mulher, o homem é o yang, a mulher é yin. Quando eles se juntam e formam, justamente, a união da energia celeste yin e a energia terrestre yin, gerando esse embrião. A fecundação não é somente a união do espermatozoide e óvulo. Existem outras energias e outras condições que precisam estar presentes para possibilitar o desenvolvimento do ser. Eu preciso gerar condições satisfatórias para que o ser se desenvolva. As causas da infertilidade masculina opa, vamos corrigir aqui, desculpem, mas aproveitar pela MTC são multifacetárias, variando de anormalidade dos órgãos à anormalidade da relação sexual. Existe um livro, inclusive, chamado O Tal do Sexo, que tem determinadas regras que são milenares pela medicina chinesa de como conceber ou como ter relações sexuais que possibilitem a concepção. Então, por exemplo, uma delas não tem relações, por exemplo, de forma embriagada, uma bebida alcoólica e vai ter relação sexual. Isso pode trazer alterações na concepção. Infelizmente, na medicina ocidental é raro achar uma causa remediável da infertilidade masculina e o tratamento da causa pode ser adquirido somente em poucos casos. A medicina chinesa olhe o problema numa ótica diferente. Isso auxilia algumas pessoas que não foram beneficiadas pela medicina ocidental. Eu já tratei muitos casos de pessoas que fizeram até pagaram verdadeiras fortunas para tratamento de infertilidade e só obtiveram sucesso quando usaram um remédio de R$40 da medicina da medicina chinesa. Então, a etiologia e a etiopatogenia agora em relação à infertilidade pela medicina chinesa. A normalidade da espermogênese e a maioria das anormalidades da relação sexual, tais como impotência, ejaculação retrógrada, são atribuídas à deficiência do rin, tanto do rin quanto do yang do rin. Essas duas energias do rin são muito importantes na concepção. Como a essência do rin, o que inclui o esperma e o sangue são da mesma fonte, as anormalidades da espermogênese também podem estar relacionadas à deficiência de ti, ou seja, energia, e de sangue. Além disso, a infecção dos órgãos genitais e a varicocele, que causa anormalidades seminais, são consideradas patologia de umidade e calor e de estase nos vasos do fígado, respectivamente. Então, lembre-se bem que as doenças do sangue sempre estão muito mais relacionadas à mulher e as doenças do ti muito mais relacionadas ao homem. O ti é a energia. Diferenciação das síndromes. Agora, a medicina chinesa trata o indivíduo como uma síndrome, que são o quê? Síndromes são sinais, sintomas e pequenas avaliações que são feitas que formam um quadro geral do paciente. Então, por exemplo, existe uma síndrome chamada deficiência de indus rins. Esse paciente vai apresentar dor nas costas, debilidade nas pernas, secura na boca, deficiência de indus rins seria a deficiência da energia, vamos chamar fria dos rins, a energia da água, sensação de calor nas palmas das mãos e solas e constipação. Língua avermelhada com cobertura escassa e pulso filiforme rápido. Anormalidade do esperma, incluindo volume decrescente decrescente de ejaculação. Então, pouco volume de ejaculação tem a ver com a deficiência de indus rins. E a deficiência de yang dos rins, que seria a deficiência de calor dos rins. O equilíbrio entre o calor e o frio promove a termogenia do corpo. Então, vai ter também dor nas costas e fraqueza nas pernas. Mas, Paulo, os dois têm dor nas costas e fraqueza nas pernas. Como eu vou diferenciar isso? É simples. Quando você pergunta para o paciente você tem dor nas costas? Tenho. Quando que é pior a dor nas costas? A dor nas costas é pior pela manhã. Então, é deficiência de yang. A dor nas costas é pior ao final do dia. É deficiência de yin. Ok? Porque o movimento é yang. Então, conforme eu me movimento, eu fico parado, a dor piora. Quando eu me movimento, a dor melhora. A aversão ao frio. com membros frios. Então, eu tenho que se observar porque calor é vida. Calor é concepção. Frio é morte. Gravem isso. Então, se eu tenho um paciente que reclama que tem pé frio, né? Gosta, tem desejo de ingerir bebidas quentes para justamente se aquecer. Ele tem potência e tem inabilidade para manter uma ereção, eu tenho um paciente que tem frio. Um paciente que urina à noite, levanta para urinar. Tem nictúria, pés frios, geralmente, ele pode ter problemas relacionados à parte sexual. Aumento da frequência intestinal, mixão diluída frequente. Então, eu tenho uma poliúria, urina muito, né? Geralmente, mais à noite também. Uma língua endemaciada com cobertura branca e fina e úmida e o pulso profundo e debilitado. Essa cobertura branca já diz que é frio. A cor branca para a medicina chinesa representa o frio, né? A deficiência. Então, não tem calor. O que é vermelho é calor. Então, por exemplo, a língua vermelha é a deficiência de Yin, que é calor. O fluido seminal fino com número decrescente e mutilidade reduzida dos espermas. Então, no espermograma vai aparecer. Se for deficiência de Yin, uma normalidade do esperma incluindo volume decrescente de ejaculação e no Yang um fluido seminal fino com número decrescente e mutilidade reduzida dos espermas. Nós vamos ter ainda a deficiência de Ti e de sangue. Shue quer dizer sangue, né? Então, a paciente tem lacidão, ausência de força, língua pálida, língua sem cor, com cobertura escassa, um pulso profundo e filiforme. A normalidade do esperma sem sintomas subjetivos. Então, como é que eu vejo uma deficiência de Ti e Shue? Um paciente que sobe alguns degraus de escada e fica ofegante. Deficiência de Ti. Uma mulher que tem os lábios pálidos, a face pálida, também pode ser uma deficiência de sangue. Então, tenho de observar o paciente como um todo. Umidade e calor de fígado e vesícula biliar. O paciente pode relatar dor na região inferior do abdômen, sensação de peso nas pernas, lacidão, ausência de força e secura na boca. O calor promove secura, porque ele seca os líquidos orgânicos. Uma mixão turva e frequente e umidade na região escrotal, também pode aparecer. Uma língua avermelhada com cobertura amarela. Então, ele tem calor e o amarelo significa agora umidade. Uma língua também oleosa, um pulso deslizante e rápido. Ele tem leucócitos no fluido seminal com número decrescente e imutilidade reduzida do esperma. Então, todos eles contribuem para a infertilidade. Diferenciação das síndromes. Estase do fígado. O estase do fígado está normalmente ligado à varicocele, normalmente sob o lado esquerdo acompanhado a dor na região inferior do abdômen. Óleo muspermia e imutilidade baixa nos espermas. Então, essa é a estase de fígado. Tratamento com as fórmulas herbais chinesas. Então, se você localizar o paciente lá atrás nesses sintomas que eu estou te passando e aqui você vai usar essa tabela para tratar o paciente. Então, se eu tenho um paciente com deficiência de induzir eu vou usar a fórmula liuei mais cuscuta. Se eu tenho deficiência do yang e dos rins que é a deficiência de calor aquele paciente que tem frio nos pés e urina muito à noite e tem dificuldade sexual. O guifu de huangyuan. Se eu tenho essa paciente que geralmente vai ser às vezes muito mais mulher, a deficiência de ti e de sangue. chuei é sangue. Eu vou usar a fórmula civugia mais bazenuan. Ok? Que é uma fórmula que tonifica o sangue da mulher. Se eu tenho um paciente que tem umidade e calor na vesícula biliar que nós vimos lá no caso da nós falamos aqui da estase de sangue da varicocele. Nós vamos usar a fórmula Giawei Cial e Auan. Muito bem. Vou usar essas fórmulas. Não é, Paulo? Vou. Muito bem. Mas eu também vou usar uma outra fórmula para a essência dos rins que se chama Taipan. Eu vou usar 30 gotas 3 vezes ao dia com um pouquinho de água. Existe também por exemplo para eu melhorar os espermatozoides. Eu posso usar Guifu de Huang Yuan ou Liwei de Huang Yuan de 3 a 6 meses. Agora, Paulo, o paciente ele tem os dois. Ele tem tanto dificência de Yin ele tem calor na parte superior e frio na parte baixa. Ele tem os dois. Aí eu vou usar as duas fórmulas juntas. Guifu de Huang Yuan e eu vou dar para ele tomar uma vez ao dia de manhã. Esses produtos geralmente são em cápsulas, tá? Então eu vou dar a dose usual é uma cápsula três vezes ao dia para indivíduos de 70 a 80 quilos. Então, se eu for usar duas fórmulas, eu posso usar o Guifu de Huang Yuan três cápsulas de manhã e o Liu Yui e Huang Yuan três cápsulas ao final da tarde. Tá? Então, lembre, o Taipan vai ser usado junto com as fórmulas de base que são essas fórmulas que estão acima. Nós temos ainda uma fórmula específica para endometriose, mioma, ovário policístico, obstrução tubária que é a fórmula Guizifu Liwa. Gente, essa fórmula funciona maravilhosamente bem. Eu tratei uma paciente que eu falava que ela não tinha um mioma, ela tinha um crioma, né, porque ele tinha 900 centímetros cúbicos esse mioma, tá? É um mioma muito grande, tá? E ela começou a tomar essa fórmula e em quatro ou cinco meses ele reduziu para 60 centímetros cúbicos, tá? Ele foi reduzindo gradativamente através do ciclo menstrual tirando coágulos, né, porque são coágulos que ficam formados e que vão ser eliminados com o uso dessa fórmula, Guizifu Liwa. Algumas coisas devem ser orientadas, por exemplo, o paciente evitar o sexo após haver bebido, após haver urinado, esperar pelo menos duas horas. Ai, Paulo, pô, mas se ele urinar ele não pode ter sexo? Se ele quer ter um vigor sexual e uma qualidade melhor espermática, tá? O rim e a bexiga estão ligados. Então, eu só posso ter relação após duas horas ter urinado. Esse é o adequado. Após muito esforço físico ou intelectual ou após haver comido muito. Todas são pequenas regrinhas que eu coloco aqui para ajudar na qualidade da relação e ter sucesso nessa concepção. parecem coisas pequenas, mas não são. Não levem por aí. Realmente não são. São importantes. Então, logicamente, estou jogando tudo isso aqui para vocês, essas fórmulas, como vou tomar, tal, tudo mais, mas eu também vou deixar no final meu telefone de suporte para que você tire sua dúvida, porque você pode ter dúvida, somente se você não for da área de medicina tradicional chinesa. Se você for nutricionista ou fisioterapeuta ou pessoal de outra área de saúde, você pode ter dúvidas e dúvidas sempre vão existir. Então, você pode manter contato comigo que eu teria o maior prazer de te ajudar a desvendar esse mistério. Tratamento envolvendo a disfunção sexual. Então, muitos pacientes também passam por infertilidade por causa da disfunção sexual. então o paciente chega e fala ah, eu tenho falta de libido. Então, se ele tem falta de libido, ele pode usar a fórmula, o produto chamado Cordyceps 1. Gente, é muito bom esse produto. Ele vai tomar duas cápsulas, duas vezes ao dia de estômago vazio com cálice de vinho do porto. Eu descobri na minha experiência de 30 anos que o vinho do porto aumenta e ajuda a formar os espermogêneses. ele aumenta a qualidade do esperma, aumenta a produção do esperma. Então, tomado junto com o Cordyceps, o paciente tem uma melhora muito grande da sua falta de libido. Por isso, o paciente tem ejaculação precoce. Então, ele vai usar cuscuta japônica, também duas cápsulas duas vezes ao dia, de estômago vazio, com um pequeno cálice de vinho do porto. Não é uma garrafa. Eu gosto de dizer isso porque a pessoa às vezes exagera. É um cálice somente de vinho do porto. Ah, pode ser vinho tinto, eu não tenho vinho do porto. O vinho do porto, ele tem uma característica diferencial energética muito superior ao vinho tinto. Ok? Em caso de apresentar falta de libido e ejaculação precoce, conjuntamente, tomar uma cápsula de cada uma das fórmulas acima três vezes ao dia, com um pequeno cálice de vinho do porto. Ah, eu não consigo tomar às vezes, duas vezes, com o vinho do porto e tomar com água. Não tem problema, pelo menos você tomar uma vez, já vai ajudar muito. Observações. Começou a fazer esse tratamento, você deve ficar sem relação sexual por 28 dias no início do tratamento. Controlar a impetusidade e ansiedade quando tiver o relacionamento sexual. Procurar se acalmar, se tranquilizar, porque a relação sexual é uma coisa psicofísica importante. Ela depende muito mais do psiquismo do que propriamente da parte física. Então, isso é importante. Na infertilidade feminina, que consiste no sucesso da gravidez após um ou dois anos de tentativa, é um dos motivos mais comuns pelo qual as mulheres procuram auxílio médico. Aqui, os fatores masculinos estão excluídos dentre os fatores femininos, a anovulação e a insuficiência lútea causam infertilidade em um número considerável de mulheres. Nesses casos, a medicina chinesa pode fornecer resultados benéficos. Mesmo na infertilidade decorrente de fatores pélvicos, a terapêutica da medicina chinesa pode ser considerada. Então, nós estávamos falando aqui até agora para o tratamento voltado à parte masculina e feminina, vamos falar agora especificamente da feminina. Etiologia e etipatogenia. Sem defeitos congênitos, decorre principalmente da deficiência do rim, já que o rim é responsável pela reprodução, mas alguns outros fatores, tais como estagnação do tido fígado, mucumidade, estase de sangue, podem também apresentar um impacto sobre a infertilidade. Então, vamos ver na mulher a deficiência do yang do rim. Ela tem uma infertilidade com atraso menstrual, porque ela tem frio, uma menstruação fina e pálida, o sangue é pálido, porque tem frio interno, ou mesmo falta de menstruação, ela é pálida, tem uma complexão pálida, dor e debilidade nas costas e nas pernas, ela pode ter frigidez, não tem inibido, não tem vontade, uma língua pálida com cobertura branca e pulso profundo, filiforme e lento. Você deve pesquisar isso muito bem, porque as mulheres às vezes têm, bem que a mulher tem mudado muito nos últimos anos, mas ela pode até achar que isso é uma coisa normal. Uma vez eu estava tratando uma mulher de infertilidade e eu cheguei a perguntar para ela e uma hora ela falou que ela ia dormir muito cedo. Eu falei, mas por que você vai dormir cedo? Ah, eu vou dormir cedo porque para não ser provocada, porque se eu for dormir junto com meu marido, ele vai querer ter relação e eu não quero. Então, eu descobri que ela tinha uma insatisfação, tinha uma frigidez feminina, uma falta de libido feminina, por isso ela evitava o marido de todo jeito. Como conceber assim? Difícil, né? Então, foi aí que eu peguei e comecei a tratá-la com tonificando o sangue e a energia para que ela voltasse a ter o libido normal. A deficiência de hindus rins, as infertilidades nas mulheres de temperamento irritadiço, com menstruação adiantada, menstruação fina, a vermelha, o fluxo menstrual normal, emagrecimento, dor e debilidade nas costas e pernas, tontura, visão turva, palpitação, insônia, boca seca. Lembre-se que aqui a deficiência do hindus rins é a deficiência de água. Então, ela tem a boca seca porque tem muito calor. Ela tem sensação de calor nas palmas e sola dos pés. A língua avermelhada com cobertura escassa e pulso filiforme e fino. Então, gravem sempre isso. Nosso organismo, ele tem duas energias, frio e calor. Nós não temos de sentir nenhuma delas. Nosso corpo tem de ser termogênico. se eu tenho excesso de calor é um problema. Se eu tenho excesso de frio é outro problema. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Esse paciente de deficiência do hindus rins, que é a deficiência de água, ele tem excesso de calor. Ok? Na deficiência hindus rins, os vasos da concepção e penetrador não podem ser preenchidos com essência e o sangue adequados e o útero torna-se mal nutrido, de maneira que a fertilidade fica prejudicada. a deficiência de hindus rins frequentemente produz preponderância de fogo que pode também interferir na fertilidade. Então, é como a gente pode dizer, por exemplo, uma galinha e um galo. Ali o galo vai lá e tem a concepção ali com a galinha. A galinha vai colocar os ovos lá, vai chocar e ela vai precisar ter um período ali de calor para que aquilo se desenvolva. Então, ela protege o ovo, cria um ambiente, uma temperatura adequada para que esse ovo, o pintinho que está ali dentro se reproduza, se desenvolva e que venha a eclodir. A mesma coisa é o nosso sistema. Nós precisamos da temperatura adequada, não pode ser excesso de calor, não pode ser excesso de frio. a temperatura certa para conceber. A estase de sangue, infertilidade de mulheres com menstruação atrasada. A menstruação fina pode ter coágulos, isso é importante. Como é que a menstruação é boa? Como é que é? Não, ela tem coágulos. Ah, é coágulos? É coágulos vermelho. Então, quando sai coágulos é porque tem alguma alteração ou estase de sangue. Uma dor acompanhada na região inferior do abdômen, pontos dolorosos abdominais, a palpação, uma língua meio arroxeada ou com pontos púrpuros nas bordas, também é indicativo e o pulso filiforme em corda. O ataque do fio patogênico durante a menstruação pode resultar em estase de sangue nos vasos uterino, interferindo na fusão do ovário com o esperma. muco e umidade infertilidade em mulheres obesas que ingerem alimentos ricos com menstruação atrasada ou até mesmo amenorreia leocorreia profusa ou até uma complexão pálida e demaciada como se estivesse inchada, né? Tontura, palpitação, língua com cobertura branca e oleosa. Você olha a língua parece que tem uma camada de algum produto oleoso, pulso deslizante. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o baço dessa mulher está obstruído e há produção de muco e umidade. O muco e umidade pode obstruir os vasos uterinos tornando a fertilidade impossível. Então, vocês vejam que é um processo sistêmico, né? Alguns órgãos precisam ajudar nesse processo de concepção. Então, geralmente, são pessoas que vivem em ambiente úmido, que se alimentam de alimentos lácteos excessivamente, então promove muito muco. Muco e secreção, né? Então, são pessoas que têm no organismo uma quantidade de muco muito grande. E esse muco pode se manifestar de várias formas. a estagnação da energia do fígado, a infertilidade em mulheres deprimidas e irritadiças que conduz à desarmonia entre o ti e o sangue. E o chueque é sangue, com menstruação irregular e desminorréia, dor menstrual, né? Cólica menstrual. Distensão nas mamas que precede o período menstrual. Esse é um dos sintomas muito importantes. Então, você pergunta, como é que é? antes da menstruação eu tenho as mamas, elas incham, ficam doloridas e eu tenho TPM. É a dica para usar a fórmula para esse problema. Para a estagnação do ti do fígado, né? Distensão menstrual, distensão das mamas que procede o período menstrual, língua normal, levemente escuro e pulso em corda. Ela tem uma má coordenação entre o vaso penetrador e concepção e, consequentemente, também leva a infertilidade. Então, nós temos aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? Nós temos aqui o tratamento dos quadros patológicos, né? A endometriose, circular o chue e dissolver a estagnação, né? Com a fórmula Guizifuliwan. E miomas também eu vou usar a fórmula Guizifuliwan que vai tratar esses problemas relacionados ao quadro da endometriose. Os tratamentos. a deficiência de yin, eu vou usar Liwei, né? De Huangyuan, mais Danguiuan. Vou usar essas duas fórmulas. A deficiência do yang dos rins, eu vou usar a fórmula Bazenuan, mais Cuscutanuan. Vejam que mudou um pouquinho aqui para a mulher. A deficiência de Tixue, eu vou usar Sivugia e Bazenuan. Se eu tiver muco-umidade, você lembra que eu falei daquele quadro de muco-umidade, eu vou usar a fórmula Ho-Shiang-Zen-Ti-uan. Para a estase de fígado, posso usar também a fórmula Guizifuli-uan ou também, eu vou colocar aqui para vocês, Gia-Uei-Shiang-Yau-Uan. Pode ser usada uma dessas duas fórmulas. A estagnação do fígado, eu posso usar também Dangui junto com Gia-Uei-Shiang-Yau-Uan. E junto, eu vou usar também dessas fórmulas que eu vou dar uma terceira fórmula que é para a essência dos rins, que vai ser usada a fórmula Taipan. Três gotas, três vezes ao dia com água, tanto para o homem quanto para a mulher que quer se tratar. Existe na China ainda um implasto para aplicar, por exemplo, na região das costas e manter a gravidez, mas ainda não está liberado no Brasil. Espero que em breve esse produto seja liberado no Brasil porque vai ajudar muito as mulheres na parte da concepção. Ok? Então, agora, essas fórmulas geralmente são fórmulas em cápsula, baseado uma cápsula três vezes ao dia para indivíduos de 70, 80 quilos. E o tempo? O tempo vai depender da deficiência da pessoa, vai depender da desarmonia que ela tem. Mas geralmente o tempo maior em termos de tratamento que eu já levei para um casal conceber foi em torno de quatro meses, foi o máximo do tempo. Fazendo direitinho, seguindo as orientações, tomando a medicação, como a gente vai passar em mais as orientações que a gente ainda dá, essa pessoa com certeza pode ter um sucesso muito grande. dessa forma vemos mais detalhadamente a importância da saúde física e emocional da mãe segundo a visão da medicina chinesa. Da mãe ou da mulher. Destacamos aqui algumas medidas simples que favorecem a manutenção de uma boa qualidade de essência pós-natal durante a gestação. Então, recomendações, essas algumas que a gente dá. dormir antes das 22 horas e o número de horas suficiente para algumas gestantes, o número de horas de sono pode subir consideravelmente. Então, é normal, durma bastante, muito sono. Sono possibilita o aumento da energia dos rins, da energia in. Evitar desgastes emocionais de todo tipo. Vemos hoje muitas gestantes trabalhando em ambientes de trabalho tão estressantes que se aproximam do que chamamos da MTC de estado eufórico. A manutenção desse estado é extremamente desgastante. Não se alimentar tarde e tomar um bom café da manhã com frutas como primeiro alimento. Sempre que possível estar em ambiente de natureza abundante. Então, a tranquilidade, paz e espírito é muito importante. Recomendações ainda. O papel do marido ou companheiro é vital como facilitador da estabilidade da mãe. Tanto em medidas práticas como resolver afazeres domésticos antes dividido pelo casal como em cuidados emocionais através do exercício de consciência constante do momento delicado em muitos sentidos que sua companheira está passando. Existem alterações sensibilidades que devem ser compreendidas pelo companheiro ou marido. Manter ou iniciar uma atividade física leve como caminhada hidroginástica tai chi chuan ou mesmo yoga é adequado. cultivar uma estabilidade psíquica emocional e espiritual de paz e alegria desfrutando desse momento mágico e único na vida de todo ser humano. Fazer tuinar energético durante a gravidez. Infelizmente não conheço muitos profissionais no Brasil que sabem fazer o tuinar energético. eu quando atendia quando eu tinha minha clínica hoje eu já não atendo mais já faz aí alguns anos por falta de tempo nós acompanhávamos todas as grávidas fazendo tuinar energético inclusive facilitando muito a hora do momento do parto através do tuinar que é um tipo de massagem que pode ser usada na mulher durante a gravidez. Muito bem engravidou está aí bonitinha né estou ansiosa tá então o rinho coração baixo pode estar envolvidos por deficiência de sangue então a mulher está grávida mas está tendo crise de ansiedade então ela pode usar esta fórmula Gamay da Zauan pode ser usada também para palpitação e suor severo pós-parto é uma fórmula de auxílio durante a gestação estou com dor nas costas o centro da gravidade do corpo da mulher sofre alterações durante a gravidez em grande medida devido a formação do feto e o peso da barriga por sua vez a curvatura da coluna lombar é também potencializada pelo crescimento do bebê sendo por isso mais comum as dores nas costas durante o período gestacional o que eu vou usar cuscuta japônica uma dosagem pequena alguns dias já vai melhorar essa exceção de dor nas costas estou com insônia não consigo dormir vai usar a fórmula Xuanzau Ren Tan que vai ajudar nesse processo hiperimese gravídica talvez o sintoma de maior incômodo e causa sobretudo nos três primeiros meses de gravidez em que o feto está mais alerta a fatores externos procurando até proteger-se de alimentos tóxicos enchidos sushi carne mal passada as frutas ou legumes cruz são exemplo dado por uma pesquisa detalhada em 2006 no jornal New York Times então procurar ter alimentações bem adequadas evitando por exemplo alimentos conservados tipo embutidos esse tipo de coisa que pode alterar a relação do estômago e do baço pâncreas e fígado então tratamento geralmente uma disfunção do estômago baço e fígado estão relacionados eu vou usar a fórmula Xiao Shai Hu Tang principalmente nos vômitos pós-prandial então se a mulher ela come e depois vai vomitar essa fórmula vai ser muito boa para ela uma cápsula duas vezes ao dia importante as fórmulas e substâncias indicadas nessa aula não servem como indicação terapêutica para o casal que deseja engravidar deve ser indicados por um profissional de medicina tradicional chinesa com amplo conhecimento portanto devido ser uma aula expositiva pública não assumimos responsabilidade pelo uso indivíduo das informações que porventura possa ter então como eu falei para vocês eu tive muito sucesso tratamento de infertilidade ainda hoje algumas indicações que a gente faz para as pessoas que nos procuram aleatoriamente que a gente tem uma intuição boa para fazer isso tem tido realmente sucesso também eu vou passar para vocês agora o depoimento de uma nutricionista que nos procurou ela estava em uma sala de aula assistindo uma palestra nossa e eu olhei para ela e eu falei você tem de usar essa fórmula e era justamente a fórmula importante para ela engravidar porque ela estava querendo engravidar já há algum tempo ok então vamos vamos passar essa essa olá eu sou Regiane Brito sou nutricionista atuo na cidade de Campinas interior de São Paulo eu tive em 2017 um aborto e depois disso eu comecei a tentar engravidar por algumas vezes mas sem sucesso e também comecei a apresentar alguns quadros de infecção urinária também de repetição usando pelo método tradicional da medicina os tratamentos e estava sendo sem sucesso e aí eu resolvi procurar formas alternativas como aquilo que eu acredito de tudo natural também dá certo e conheci a medicina chinesa e acabei me apaixonando porque de fato eu não só melhorei da infecção urinária de repetição como também consegui engravidar e o meu bebê hoje já está com oito meses super saudável foi uma gravidez maravilhosa porque assim por mais que tenha os contratempos de uma gestação como tudo pode acontecer mas foi tudo perfeito ele é saudável e hoje eu tenho só a agradecer e quero cada vez mais estudar e aprender mais e mais para ajudar mais pessoas também que podem precisar desse tratamento porque é maravilhoso Obrigado Regiane Bom, como vocês viram aí o depoimento da doutora Regiane nutricionista lá de Campinas ela quis fazer esse depoimento eu estou colocando aqui com autorização dela mas eu tinha aqui uma série de documentos de exames de centenas de casos mas que durante uma mudança de um consultório que eu tinha numa cidade a pasta com todos esses documentos essa caixa com centenas de casos clínicos desapareceu sumiu não sei se perdeu no caminho caiu não sei o que aconteceu e se perdeu mas eu consegui localizar aqui nos meus e-mails ainda um outro caso do ano de 2003 vocês terem uma ideia onde a pessoa que o casal fala que estamos muito felizes minha esposa está grávida venho lembrar que já submeteu a vidrolaparoscopia para combater endometriose alguns danos em agosto no exame de rotina foi constatado novamente endometriose e segundo os melhores métodos de reprodução humana de Brasília e Goiânia ela só engravidaria se submeter novamente a cirurgia bem como se fizesse em reprodução humana acontece que acreditamos em Deus e na acupuntura e também nos medicamentos da natural médio foi uma livre satisfação quando soubermos que ela estava grávida então veja foi um caso que ela tratou com fórmula chinesa nós tratamos a endometriose dela tratamos certinho e com a medicação também depois para a fertilidade ela concebeu está muito feliz teve já dois filhos isso foi em 2003 foi um dos que eu consegui recuperar somente uma pena mas faz parte da vida então está aí a minha pequena contribuição para vocês espero que vocês assistam esse vídeo uma duas três vezes aqui está o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham a dúvida pelo meu whatsapp de repente ah Paulo eu estou com esse caso o que você acha que eu posso fazer o que eu posso complementar como eu uso essa fórmula eu estou aqui no whatsapp à disposição às vezes demora um pouquinho pode demorar um dia dois para responder dado o volume de consultas que a gente tem mas será um prazer te ajudar e fazer com que você tenha sucesso e posso usar as formas de maneira segura chinesas e estamos aí para apoiá-lo então bom estudo um abraço e até breve vídeo Obrigado.